Do Nordeste vem alguma coisa que possa ainda reverter essa situação, pelo que a gente está vendo aqui? Olha, Raíssinho, a expectativa é, talvez, a gente não tenha. Primeiro que o Sírio e a Tebet estão vindo um pouco abaixo do que as pesquisas de ontem mostravam. Estava algo em torno de 6 por 6. É, 6,5, 6 por 6. Está vindo 4,55, vai? A gente arredonda sempre 4,5 para 5, né? 5 por 3. Então, a gente está tirando aí de 12, a gente está trazendo para 9. E o presidente Bolsonaro, aparentemente, está angariando esses votos. A grande questão, a grande questão, é que o Nordeste deve entregar votos para o Lula numa desproporção acentuada em relação a isso que a gente está vendo agora. Então, é provável, é possível que Lula ultrapasse Bolsonaro, mas de uma maneira muito discreta, né? Isso faz com que o bolsonarismo se infle, isso faz com que o presidente critique os institutos de pesquisa, e isso faz com que a gente vá ver aonde a gente vai parar. Porque, aparentemente, a gente está se encaminhando para um cenário de segundo turno, mas a gente tem que ver o que são esses dois terços de votos, ou quase dois terços de votos que ainda não entraram.